Fala galera, Sludbombar aqui, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série Testando Escarna de Unviolet, só antes de começar eu gostaria de esclarecer Ontem não teve vídeo porque eu precisei ir na assistência técnica, o celular acabou quebrando Então levei lá na assistência técnica, não consegui voltar o tempo de gravar o vídeo Tive que fazer as coisas e já ir dormir Então hoje nós vamos utilizar o Farigrow, que é um time feito aqui em BC Que combina Hauntcrow e Girafari Farigiraf É um trava-língua da porra Farigiraf É um mão muito legal, eu simplesmente adoro esse mão Ele ganhou o casaquinho da cauda dele Ele tá bem mais lento comparado à pré-evolução dele Que era o Girafarig Ele realmente acabou ficando mais lento Só que mandei, ele tá bem mais bulky Ele tá 120, é bulky demais O que eu acho mais engraçado que a Girafariga agora é Little Cup Ele tá mais bulky também, 120, com 70, speed A ideia desse é aguentar ataques físicos da Calm Mind Pra ficar mais bulky pro lado special Wickedness policy pra aguentar Pra receber um golpe efetivo E ficar mais dois A ideia desse time é praticamente um Hyper-Office em cima de screens A gente vai usar a C-Black que ganhou as duas screens nessa geração E é muito simples, você vai setupar a screen e você vai atacar Nós temos aqui aquele Lead, Lycanroc padrão de R.U. Aí nós temos o Agility Com Mind de Fari Giraffe Haunt Crow com Moxie e Acrobats Agora ele não precisa morrer dando Brave Bird Outra coisa também que ganha nessa geração Ele não precisa morrer toda vez que dá um Step Flying Haksouros Dragon Desk Essa porra tá em R.U. E Scarf Gardevoir pra checar algumas coisas Então bora lá jogar com esse time no R.U. Tô bem animadão pra usar esse time, velho Eu realmente acho que o Fari Giraffe ele é um... Muito da hora, muito interessante de você usar Acho que pra mim não tem... Mano, não tem nem comparação, assim E... 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 E o primeiro de partida é com... Sudo... Do... Oh my God Eu não sei nem o que eu espero disso, mano Vou dar Towns só nisso Rock E... Errou Errou, errou e acabou Vambora Ai, velho, mano, não acredito, velho Primeiro a GCS é meio foda Mano, meu PC tá trava, não sei o que tá aberto, velho Tá desligado E ainda tá dando update agora, velho Agora Mas... Bem, vocês vão ver algumas travadinhas, é normal Que eu não tô afim de parar agora o negócio Porque, velho É... Realmente não... Não tô afim Porque senão eu vou ter que fazer depois E depois eu quero jogar E aí não vai dar tempo Mas vamos lá É... Eu vou começar Como de sempre Prime Ape Set for Rocks Tipo dele, pá É... Taunt Padrão Vai aquele Double Cup Exatamente Tough Rock Assim eu vou poder dar Endeavor Com alguém Praticamente Rempant Ok Endeavor Obrigado pela kill, amiguinho Muito generoso você Obrigado por ter levado a Blast Assim meu Farigirafa Vai apreciar De monte Isso Você não faz ideia De como meu Farigirafa Vai apreciar isso Se ele entrar com o Cryogran Eu vou simplesmente Save lá E... Setup a porra toda E... Mano Tchau Você é praticamente Essa a ideia Você não vai setupar E... Você tem a charge, né Esse detrado Não, não vai setupar Ok Eu meio que queria, mano Só que é meio... É bem arriscado Fazer isso Hum... Eu não tenho muito Também o que fazer, né Hum... Eu vou... Eu acho que eu sou obrigado A entrar com a Ladevore E dar um... Um Blast Se ele ir No... Quala, só É... É tranquilo Eu vou simplesmente Eu... Eu simplesmente vou Ok, velho Tipo Fire E ainda é um T8 KO Ainda bem que tem Town Se ele ser tupa Na minha cara Eu tô muito fudido, velho Nossa, velho Mas essa fecha desse do Closter Também é uma bota Caralho, velho Vai se fuder Eu não quero spins Então... Você, boy Você faz o screen Oh, predica É... Reflect Light screen A porra toda Nossa, mas que forte, mano Caralho Ok, ainda dá pra... Ok Ele é flame body, velho Caralho, maluco Não, calma Não, calma mais Precisamente porque ele vai tentar Acho que dar rapid spin Eu tô tranquilo Eu vou dar uma agility agora Eu tenho fight Eu tenho cobreia de fight Mano, vocês vão ver o meu Eu tô nas screens Você vai ver o meu Vocês vão ver o meu Farid Giraffe Vou sweepar agora, mano Confia 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 Quanto que tá? Eu tô nas screens Tô tranquilo Ok, tô mais dois em tudo Body... Ah... Oh... Normal gen Ok 140 de power Stab Mata Vamos ver Mata Nice É um sweep de faridirafe Caralho É isso, pô Que delícia, cara Eu tô mais rápido que todo mundo Tchau Isso Eu vou ser o faridirafe E faridirafe A primeira Do... E a GG De faridirafe, mano Nice Nice Muito da hora Mano Parei de girar Broke 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 O cara só deixou ser Spice E brau Ok, temos um time aqui Mais broken, né Mas... Mas... Tudo bem A ideia vai ser Exatamente a mesma Killfish Stuffrock Eu acho que ele já vai dar Grande da Taunt Ele pode dar Spice Agora Que vai foder o meu time Que eu pensei Ele vai atacar direto Não atacou Ok Acerta, por favor Esse Taunt Obrigado Com isso Eu quero ir Raxorus Justamente Para dar uma pressão Do time dele Para dar a Force Impression Nada E o turn Ok Como eu falei A ideia é bem simples Aqui A ideia é bem simples Eu vou sementar Earthquake E matou Tá A porra A porra Mas Earthquake Vai tá A porra Eu vou sacar Eu vou sacar o meu Blackrock Já fez o trabalho De Setfall Rocks Mesmo Tame que Whatever Nast Plot Vou dar Endeavor O Loco Control Spray E Era um Zoro Se eu tivesse dado Close Combat Era GG Porra Lá se dei nessa Mas tô de boa Tem um Force Impression Mesmo Tô meio que Cara Tá bom O que você vai fazer O Loco Agora beleza, vai lá Vai lá Entra nesse Force Infraction aí Tchau Carai, gostei dessa estratégia Do Tron Spray, mano Carai, que revolucionária Revolucionária Eu vou Haunt Crow Tá, tá onde? Que run, tá, porra De Aeroball Vai comer aqui, mano Mas a ideia é bem simples A ideia é justamente tipo Tentar levar de parede E o cara desconectou Ele deu o Trick Room Ficou mais lento e Fá, pausou Carai, mano Gostei, gostei Do Hyper Boss Tron Spray, mano Então o cara desconectou Já vamos pra próxima Gostei, mano Achei criativo Achei criativo Ok, mais um time da hora aí Que a gente tá enfrentando Que pode ser facilmente Sweepável Pelo Farid Giraffe Like Unlock Como de Como de praxe Até hoje eu vou Tentando ver Como é que faz Esse Skowvillain Funcionar Que, véi Skowvillian, véi É muito doido Ele tem uns negócios Lá no sol E tal É bem da hora De criar um Pokémon Pimenta, né Ele é tipo A Juni Grass Fire Que é bem da hora Também A gente vai dar Estafroc Não, não vejo Por que dar Taunt nisso Posso dar Endeavor A menos que você tem Algum priority escroto Quick Attack Leandaro Quick Attack Nice, nice E aqui vocês Vão ver Por que que o Rontecrow É o Rontecrow Meu Vou dar Slash E foi umbrão E aqui vocês vão ver Por que que o Rontecrow É o Rontecrow Meu Taunt Ok, mas Ok, meu Vai lá Meu parça Confia Ok A minha entrada Para isso Não existe Minha entrada Para isso Não existe Mas como eu falei Minha ideia É o Paris Giraffe Infelizmente Abaixou Eu acho que Já está na renda Tô louco Não Ok Uma mão com açúcar Uma mão com açúcar Vou entrar com o Rontecrow Da Sacre Punch Eu tô nem aí Se eu vou entrar Se eu tô ali Se eu vou entrar Os mãos dele Já estão fracas Eu vou dar um Acrobatic Isso aqui Eu vou jogar safe Eu vou jogar safe É É melhor ter jogado safe Tá Porra Viado Acrobatics Até que arrancou bastante Vou dar mais um Como vai, mano A minha ideia É ir full Faridirá Porque eu vou entrar Com o Eu vou entrar Com o Raxorus Eu vou dar Eu vou dar Um Dragon Dance Porque eu acho Que ele vai dar Protect No First Impression Eu vou fazer Essa play E eu sou mais rápido Que a Gardevoir Se ele der Falplay aqui Mano Mentira Ok Nice 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 De graça Ok O que é bem Nice Aqui agora Estou numa situação Muito favorável A ele Eu meio que prediquei O Protect Ele não fez Nenhuma coisa Nem outra Então vai sair ganhando Ele tá com o mon Heavy Daddy Boots Whatever Não acho Que vocês Eu sou mais rápido Que eu assisti Mas eu sou Outraise Foda-se Mete um Outraise Nessa porra aí E vamos de Vale direto Não, não, não Eu não preciso Fazer isso Calma 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 Umbrão Ok Taunt Oh Ah Eu esqueci Caralho Ai Porra Ai Vem que bosta Oh My God Eu sempre esqueço Dessa bosta Mano Mano Eu sempre esqueço Dessa merda Eu vou Ah Esse é De trick Mano Eu vou arriscar O meu Axolos Eu quero saber Se isso aqui Vai ter trick Cardiobar Tem trick Aham Ok Earthquake Ok Nice Agora não pode Me dar trick Mais Oh Mas você é chato Pra desgraça Vai se fuder Eu tive a chance De matar Essa porra E não matei E agora Eu não posso Dar taunt Nessa porra Eu vou deixar O Axolos Dormindo Nessa merda Também Ok Save Eu só fiz Uma oportunidade Como eu faria Para ir Giraffe Joguei mal Joguei mal Eu fui arrogante Já ta resolvido As paradas Eu pensei Mano Já ta resolvido As paradas Cacete Eu só preciso De um agility Revelation Dance Matou Fudeu Ah mas Eu acho Que ele é Não Eu vou dar Calm Mind E deve ser Algum tipo De choice Umbreon Não Eu vou dar Aqui tem Atacante físico Senão A maneira é GG Dá uma agility Vai Só pra Dar power up No Coisa Obrigado Porra Weakness Poles Caralho Terra Blast Fighting Vai Só vai Mano Eu já to Muito forte Stab Pra caralho Estou super Rápido E Fast E Vroom Você jogou errado Quanto faria Giraffe Brokins Aça Apesar Que ele pode Ter alguma Coisa Aqui Pode me Lascar Whatever Mano Tenho certeza Que eu Mato A Gardevoir Aqui Que eu to Tomando Muito Ele não Deu Era pra Ter dado Em Alva Ele ativou Meu Muito E os Palas Foi Pro Caralho Será que Era o scarf Dele Mano Deixa eu Fazer um Cálculo Rapidão Aqui Fazer um Cálculo Rapidaço Aqui 313 Vezes 1 4,5 469 Eu to Com 480 Realmente Eu sou Mais rápido Não Não vai Ter história Do power Não Não Vem com Esse set Do Anihil Não Vem Não Vem Com essa Parada Não Aqui É O Farid Giraffe Evolução Do Girafarig Que é Um Putão Trava Língua Se Fode Então Bora Mais Eu Adoro Esse Mom Eu Adoro Farid Giraffe Vamos Demais Vamos Demais Ok Vamos Lá Eu Começar Com Like On Rock Padrão Eletrode Spot The Town Vou Dar Starfrock Mesmo Assim Dentro Tem Taunt Eu Não Ia Eu Não Ia Passar Rock De Qualquer Forma Ele Pode Dar Screens Putz De Qualquer Forma Vou Dar Close Combat Em Alguém Quer Entrar Mano Se Ele For I Vai Nossa Pica Demais Da Porra 183 Eu Sou Mais Rápido Que Você É Paralítico Ok Eu Vou Arriscar Eu Vou Arriscar Acrobatics Nice Caralho Acrobatics Nois 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 Ok Eu Vou Se Vencer Mano Vou Foda-se Na cara Do Pirita Porra Flat É Minha Entrada Para Copa De Gelo Tá Porra Aqui Vou Dar Taunt Literalmente A única Coisa Que Você Vai Poder Fazer É Dar Volt Switch Ok Nice Não Light Screen Caso Que Que Volt Switch Ok Nice Mano Nice Embora Só Se Embora Vai Speed Queen Eu Sei Que Você É Um Set Você Suporte Toxic Spikes The Fog As Parada Eu Vou Mano O Broken E The Weak Nas Pola Sem Porra Sem Bora Caralho Ele Vai Eu Vou Dar Um Agility Nele E Ele Vai Ver Mano Sem Bora Freed Giraffe Merde Esse Golpe Fight Vai Lá Parça Vai Lá Ele Tá Preso Eu Vou Dar Mais Um Porque Eu Tô Com Medo Exatamente De Ser Mais Rápido Eu Tô Com 180 Step Já Era E O Pior Eu Resisto For Impression Do Do Hacks Oros Resisto I Shared Não I Shared Não Mas Eu Tô Max Death Bão Demais Bão Demais Eu Não Acho Que Eu Vou Dar Tweet Que Eu Mas O O Globo Vai Fazer É Ele Pode Dar Tandor Wave Né Mano É Realmente Pode Dar Tandor Wave E Errou Se Forte Aí É A Girafa Mais Rápida Do Mundo Porra Vamos Terra Blast Simbora Caralho Simbora Meu Parça Simbora Terra Fight Aí Se Fode Nois Meu Nois Girafa Bom Demais Tô Muito Feliz O Que Eu Fiz Eu Fiz Eu Sei Foi Hacks Mas Whatever É O Mais Pro Que Ainda Faz Até Muito Bom Até Mais Uma Deixa A Empolgação Só Falta Literalmente Nois Então Bora Última Bora Última Vai Mano Setup Screens E Vai Não Tem Segredo Esse Team Mano Não Tem Man De Ah Eu Vou Troquinha Nisso Aí Eu Vou Fazer Tal Coisinha Aí Eu Vou Fazer Isso Zinho Não No Vou Começar Com Like Rock Como Sempre Staff Rock Globro Taunt Vai Lá Dá Um Golpe De Água Aí Parça Nice Endeavor E Vai Pro Caralho Essa Porra Rock Helmet É Isso Haunt Crow Eu Posso Dar Acrobates Normalmente Não Tem Nenhuma Resistência A Flight Nenhuma Tá Porra Foi On Hit Carai Tá Porra Viado Como Haunt Crow Não Fez Muita Coisa Não Ele Se Ele Não Fosse Se Ele Se Ele Fosse Heavy Dereboots Eu Arriscava Mano Crash Vou Dar Um Light Screen Ok Não Tem Problema Eu Tenho First Impression No Coisa Eu Não Quero Perder O E File Eu Vou Sacar O Game Eu Acho Que Eu Vou Sacar O Não Queria Mas Acho Que Ele É Mais Dentro Que Todo Mundo Sacar O Hunt Crow Sacar Punch Não Sei Por Que Raios Ele Tá Fazendo Tanto Ok Nice Axaros E Pow Force Impression Eu Ainda Quero Ser Para Pelo menos Uma Ultima Screens E Como Falei Falei Giraffe Nice Você Já Vira O Poder Do Falei Giraffe Mano Falei Giraffe Fantástico Melhor Evolução Ever Ele Tá Com Caza É Verdade Eu Sou Imune A Golpe De Priority Verdade Tem Essa Parada Ainda Não Tem Nenhum Ferry No time Dele Ok Mano Esse Eu Não devia Ter Feito Isso Mas Não Tem Nenhum Ferry No Time Dele Eu Tom Mais Dois E É GG Nois Eu Espero Pegar Três Turnos Ainda E Confus Uma Meio Paia Eu Tenho Scarf Ainda Na Guardia War Tranquilo O Osso Do Girafarig É Que Ele Mano Ele Ele É Goody E Eu Tô Com Três Turnos No No Tô Tô Deu Nossa Gostei Trocar O Sprite Do Aspen Agora Ele Tá Aparecendo Gente É Não O Raxorus É Minha Wincon Aqui No O Locri Me Tô Glaz In Gleam Ok Vou Tentar Dar Um Agility Eu Não Tenho Muito Que Fazer Aqui Eu Vou Tentar Dar Um Power Stab Eu Tenho Force Impression No Raxorus Vou Tentar Dar Mais Um Dragon Claw Ok Sem Problema Axorus Force Impression É Justamente Por Que Eu Fale Force Impression Me Garante A Win Tá Ligado Então Eu Não Tenho Por Que Então Force Impression Nice Então Esse Vai Ser O Víde De Hoje Paris Giraffe Brilhando Nossa Girafinha Da Geração 2 Que Finalmente É Uma Evolução Então É Se Gostou Deixe Se Eu Gostei Vejo Vocês No Próximo Víde Tenho Um Ótimo Dia